Senhoras e senhores, presidente, olhando esse projeto, eu tive muitas dúvidas. Primeira delas, senhoras e senhores, imaginei, deputado Contes, que esse ano é um ano eleitoral. É um ano que nenhum governo deveria, pelo raciocínio político mais empobrecido, pensar em aumentar o valor de uma passagem, ou de metrô, ou de trem. É um ano eleitoral de um governo absolutamente desgastado, de um candidato do governo que não consegue se colocar bem nas pesquisas, mas mesmo assim, esse governo anuncia, depois de ter dito o contrário, depois de ter prometido que não aumentaria as passagens, esse governo, no ano eleitoral, manda um projeto aumentando a passagem e dando subsídio ainda. Ou seja, o que o projeto diz é a passagem vai aumentar, e mesmo assim vai ter subsídio para que uma parcela que tenha bilhete único não pague esse aumento, mas a passagem aumenta. Ora, num raciocínio mais imediato, eu podia pensar o seguinte, é um governo de pouca inteligência, é um governo que não tem inteligência para tomar essa medida. Mas, talvez não seja isso, talvez não seja o problema da falta de inteligência, e sim do excesso de subserviência aos interesses das empreiteiras. Porque mesmo no ano, mesmo no ano eleitoral, um governo que está patinando, ele vai assumir o desgaste de aumentar uma passagem, dando subsídio, e diga-se a passagem, deputado Paulo Ramos, o governo fala de subsídio como se esse dinheiro viesse do além. Olha, subsídio quer dizer dinheiro público, subsídio quer dizer dinheiro de impostos, de tributos, dinheiro que o governo deixa de investir na saúde, deixa de investir na educação, para pagar as concessionárias. Diga-se de passagem, falamos de duas empreiteiras, porque essa é uma cidade, esse é um Estado, que quem governa, que quem tem a gestão, são as empreiteiras. O grau de subserviência do governo é tão grande, que mesmo nessas condições políticas, vai comprar o desgaste desse projeto. E o pior, deputados, vai colocar os nobres deputados da base numa situação muito ruim. Como é que vossas excelências, que são da base do governo, vão votar, porque serão pressionados para isso, vão votar favorável a um projeto como esse. Porque se o governo tem, no seu nível de subserviência as empreiteiras, algo que está acima das eleições, vossas excelências não estão na mesma situação. Vão comprar o desgaste diante da população que se utiliza de trem e de metrô, votar no subsídio para a concessionária e para aumento de passagem no ano da eleição, deputados? Não deveriam votar nisso nunca, tendo ou não eleição, porque isso aqui é uma vergonha. É uma vergonha. Mas o governo, nesse ano, está sendo muito pouco preocupado com os deputados da base, porque podem pagar esse preço nas eleições desse ano. Vai ser difícil explicar aos eleitores como se vota favorável a um projeto desse. Quero dizer, presidente, que o metrô e o trem, que oferecem péssimos serviços, que já é caro, que a população reclama diariamente, essa população não vê a menor possibilidade desse projeto se tornar aceitável. Como assim tirar dinheiro público para subsidiar um serviço que já tem uma concessão? Porque sabe qual é o problema? O serviço de concessão inverteu os papéis. A prioridade deve ser a qualidade do serviço. E não o lucro da empresa. Mas o governo trata como prioridade o lucro da empresa. O metrô, por exemplo, o metrô, por exemplo, anunciou no ano passado um lucro, e a gente está falando da OAS, de 34% sobre a sua receita corrente líquida. Isso é de dar inveja a banco. Esse foi o lucro do metrô. É esse mesmo metrô que agora chega um projeto dizendo que tem que haver subsídio e mesmo assim vai aumentar a passagem. Com essa taxa de lucro que se anunciou há pouquíssimo tempo, qual é o sentido? Qual é a justificativa? Esse subsídio é para a população ou é para a concessionária? Ou é para garantir o lucro desses empresários? É para garantir o lucro, não é para melhorar o serviço? É essa a questão central que a gente tem que debater aqui. E o voto de cada um será cobrado devidamente nas ruas e tem que ser mesmo. Mais do que isso, é impossível pensar em votar nesse projeto sem uma auditoria externa. Por que não se faz uma auditoria externa para saber qual é o valor real que tem que ser essa passagem? Qual é a taxa de lucro? Senhores, nós estamos falando de um serviço público que tem uma concessão, mas o direito do lucro dessa empresa não pode nunca estar acima da dignidade do usuário e da qualidade do serviço público que deveria ser ofertado. Presidente, antes de ser votado esse projeto, cada um dos parlamentares deveria exigir uma auditoria externa. Por que o valor da supervia é esse? Por que o valor do metrô é esse? Por que se exige um aumento? Qual é a taxa de lucro? Qual é o valor real que tem que custar essa passagem? Baseado nessa auditoria externa, aí sim, nós podemos fazer qualquer debate sem uma auditoria externa, sem transparência, é inadmissível votar esse tipo de coisa. Meu tempo já esgotou, peço brevidade a uma parte do deputado Alucinha. Agradeço a sua atenção. É só para lembrar o deputado Marcelo Fecho que aproximadamente há 30 dias atrás foi uma matéria no jornal O Globo no qual a supervia conseguiu o empréstimo do BNDES, está certo? De 6 bilhões para a compra de trens. Então, como é que ela é deficitária? Ela já cobra a tarifa, o transporte é de péssima qualidade, ainda tem por parte do BNDES, que é a viúva rica, o empréstimo com juros pequenininhos. Então, eu acho que tem que ter auditoria e acho que a base do governo tem que estar atenta a isso. Não só a base, todos nós. Porque quando eu falo a base, eu falo o conjunto aqui da casa. Votar uma matéria como essa no momento como nós estamos vivendo é perigoso. mais do que isso, deputado Alucinha, se anunciou que o lucro do metrô foi de 526 milhões só com a venda do bilhete, fora a receita oriunda de publicidade. 526 milhões, deputado Paulo Ramos, só com a venda de bilhete. Como que essa casa vai votar subsídio e aumento de passagem sem uma auditoria externa e sem qualquer transparência nos valores desses serviços que nós sabemos que são pessimamente oferecidos à população. Então, esse projeto, para concluir, presidente, é imoral. Esse projeto é indecente. Eu espero que essa casa, na hora de votar, lembre dos usuários desse transporte. Lembrem do que acontece no dia a dia de trens e de metrôs e não coloquem como prioridade o seu nível de dependência das decisões políticas desse governo, que vai ser difícil explicar isso nas ruas. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.